Vazamento exclusivo aqui pra vocês, meu querido. Hoje vim trazer imagens exclusivas de drone, imagens aéreas que eu consegui em parceria com a galera do cenário de Alexandria com o Prisão, mostrando um dos últimos momentos da comunidade, antes do finalzão mesmo, dando spoiler do que que vai acontecer e também contando um pouquinho mais sobre o ponto ali do episódio 22. Se você quer saber, cola nesse vídeo e vambora que tá muito louco. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo daqueles vazamentos exclusivos, como eu tinha prometido. Acabaram as gravações de The Walking Dead, eu tinha dito, né, que ia começar a trazer mais vazamentos pra complementar, pra adicionar mesmo nos spoilers do episódio 22 que eu andei passando aqui pra vocês demais. Sem enrolar, clica aí no like, me ajuda demais na divulgação, e se você puder, se inscreve aí no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, eu quero começar aqui já agradecendo, né, agradecendo quem conseguiu essas imagens de drone pra mim. Essas imagens que eu vou mostrar, eu tava lá em Senoia no dia, inclusive, mas não fui eu que capturei. Foi uma moça chamada Rebecca Boston, que conseguiu fornecer exclusivamente pra gente aqui no canal as imagens. E eu quero agradecer também, dar os créditos pro Christopher, meu amigão lá que mora em Orlando, que tava lá também e intermediou, né, pra gente conseguir essas imagens. Pois é, tá aqui, imagens eu já quero adiantar de altíssima qualidade, e também eu quero adiantar que isso aqui que vocês vão ver é uma versão de Alexandria antes do último episódio, porque no último episódio, como eu já mostrei aqui, a Alexandria vai tá assim, toda linda, maravilhosa, um moinho lindo, a pintura, coisa perfeitinha, toda recuperada, né, que retrata o momento que muito provavelmente os personagens sobreviventes vão ter recuperado a comunidade. Só que agora, voltando às imagens de drone, é de um momento em que a Alexandria vai tá sendo usada como prisão de Commonwealth. Um momento em que personagens nossos ali, né, já fica o alerta de spoiler, vão ser levados pra lá presos num momento de tensão intensa. E vamos começar com isso aqui, ó, ela começa com um voo que já dá pra você ver aqui de cara um pouquinho ali do moinho, um pedacinho, né. Sim, eu tô colocando aqui no canto, né, a marca d'água aqui do canal, me permitiram fazer isso, até porque senão o pessoal sai copiando e nem dá crédito. Mas tá aqui já o primeiro ponto pra gente parar e ver, salvei a imagem aqui pra gente poder dar uns zooms e algumas coisas. De cara, vamos olhar o moinho, né, aqui o moinho ainda tá na versão antiga, um pouquinho destruído, mas você pode ver que ele já tava começando a ser recuperado. Aqui tinha uns buracos, eles tamparam, né, com algumas coisas, mas o maior destaque do moinho é a parte de baixo que foi toda removida, porque pra quem não se lembra, essa imagem antiga não tá de tão boa qualidade, mas é do iniciozinho da última temporada, pois é, mas o moinho ele era construído em cima de uma casa, você pode ver, ele tinha uma base grandona embaixo. Então sim, Commonwealth, já começa suas reformas aí, tira isso aqui, já libera, mas mexendo pra cá a gente começa a identificar uns itens, né, por exemplo, esse jipe, é o mesmo jipe que eu vi aqui, pois é, essa cena, né, deles levando os prisioneiros pra Alexandria, aqui o jipezinho, esse mesmo que eu tava falando, e você já aproveita vendo essa imagem aqui pra identificar os outros, né. As motos eu não consegui identificar lá no cenário, mas o ônibus está lá também, e além disso tem esse caminhãozão militar que eu vi eles usando pra gravar no dia, tudo ficou lá dentro. Tá aqui o ônibusinho de presidiários, né, que eles posicionaram ali, que eles usaram pra levar a galera, já, já vou andar adicionado naqueles spoilers, mas vamos continuar com o vídeo, com as imagens de drone aqui mesmo, porque elas mostram mais, ó, ela vai chegando um pouquinho pra cá, chega um pouquinho pra cá, a gente para aqui. Imagenzinha congelada aqui, você pode ver a igreja já toda renovada, toda perfeitinha, o teto dela, o que ela tava queimada, destruída, não tá mais aqui já nesse momento. Commonwealth mesmo, ou como campo de prisioneiros, eles já vão ter renovado, tudo bonitinho, pintadinho, mas, claro, que chama atenção, tenda militar. No caso, tem outra do outro lado, vocês vão ver pela outra parte da imagem, mas é um dos pontos, devem ter cenas envolvendo aqui, é onde eles se estabelecem. Fizeram um negócio, quase um quartel militar mesmo, né, um negócio de prisioneiro mesmo, onde eles vão ter que trabalhar. Eu não sei o que que colocam aqui no momento da cena, mas é aqui que é o campo onde os prisioneiros trabalham. As outras casas também, dá pra ter uma ideia ali no fundo, né, bem ali que fica a casa onde era do Rick, onde era a casa da Carol, a casa do Aaron, era tudo por ali. E se eu não me engano, é essa casa aqui que no início da temporada teve aquela chuva, tempestade, é aqui que eles se escondem, sabe, que tem a parte de baixo, que a Judith e a Grace ficam presas, é. Mas continua, ela deu uma passada bem boa pela região, mostrou esse ângulo de cá um pouquinho, dá pra você ver uma parte de Alexandria que nem é mostrada muito na série, ó. Nesse cantinho aqui, dá pra você ver que os muros ficam abertos mesmo, isso aqui nem é pra coisa da série, pra mostrar que foi invadido, também, né, no início era pra mostrar, mas agora, mais pro final, ficou mais pra acesso mais fácil da produção, até porque tem muito tempo que nem mostram essa entrada principal da comunidade mais. Aqui no vídeo ela mostra um pouquinho lá do centro de Senóia, como é que tava, o movimento e tal, e aí ela volta lá pro cenário de Alexandria, mostrando em um outro ângulo, um ângulo muito melhor, ela vai bem mais perto com o drone, ó, dá uma olhada aí. Olha esse ângulo que ela vai pegar aqui agora, olha o tanto que ficou show pra gente poder ver, ó, bem de pertinho as coisas, e aqui que fica melhor, ó, ela dá uma viradinha no drone, e olha isso aqui, olha aqui, aqui dá pra gente ver tudo, praticamente. Olha esse ponto, olha isso aqui, nada, vazio esse ponto de Alexandria. Tipo, o Commonwealth tira quase tudo, deixa só a igreja e o moinho nessa parte. No caso, tá aqui o caminhão, né, que a gente viu entrando na cena que eu vi sendo gravada, e vale destacar demais, olha isso aqui, energia solar, vários painéis novos de energia solar. No caso, é pra série mesmo, pra mostrar aqui como o Commonwealth instalou isso aqui, a forma deles gerarem energia pra prisão deles agora. E tipo, tiraram todas as coisinhas, tinha umas casinhas aqui, uns lugares de guardar, suprimentos, mantimentos, tiraram tudo, esvaziou tudo. Também vale destacar esses pontos de luz que colocaram aqui, ó, isso aqui tudo nas gravações à noite, fica bem um clima de prisão mesmo. Vários pontinhos de luz ligados, um soldado em cada ponto com arma parada, vigiando os prisioneiros que vão estar trabalhando, é exatamente isso mesmo. E de cá também, ó, a outra tenda que eu falei pra vocês, anexada aqui, a igreja, tendinha militar. E é, depois disso ela dá uma recuadinha na imagem de drone dela, ó, vou até tirar minha imagem aqui do cano. Aqui dá pra você ver, ó, o portãozinho, que é aquele que a gente viu, a cena sendo gravada. Eu não sei por qual motivo, mas agora, mais pro final, eles decidiram mais usar esse portão mesmo, como o portão principal, esqueceram totalmente o outro que era do início. E a gente fecha, ela faz uma visão mais panorâmica. Agora, essas são as imagens. Mas claro que o vídeo não para por aqui, porque tem um anexo a informações, né? No caso, no vídeo mais recente que eu contei sobre esses vazamentos ali por volta do episódio 22, é que aparentemente a cena final do episódio 21 é aquela deles entrando com os presos lá pra dentro de Alexandria. E no início do episódio 22 já tem quem? Ezequiel, nosso queridíssimo, como prisioneiro. Eu acredito que essa prisão dele tenha a ver com essa clínica clandestina que mostrou no episódio 15 que ele tá criando, deve ter muito a ver. Ali também vamos ter Negan, por motivos óbvios, né? O cara vai ajudar, tentar destruir, desmantelar a Commonwealth e aí vai acabar sendo preso. Mas teremos Connie também. Provavelmente porque ela vai ser uma das que vai espalhar, né? Toda a corrupção de Commonwealth pra comunidade. Eles devem perseguir ela. Como eu disse no outro vídeo, eu não sei se tem outros personagens ali juntos, se vão ter. Foi só esses três que me foi passado no dia que eu tava lá nas gravações. Mas o adicional é, o episódio 22 ele vai abordar uma galera, personagens bem importantes juntos pra poder tentar resgatar as pessoas que estão presas em Alexandria. E eu quero dizer que não são só esses prisioneiros. Aparentemente, teremos algumas das crianças presas ali também, mas não como prisioneiros mesmo, acho que nas casas. Eu não sei se todas, o que eu consegui confirmar é só um nome que já já eu vou trazer pra vocês. Mas o que eu posso adiantar nesse vídeo é que teremos dois grupos, até onde eu sei. Um grupo que tem ali Daryl pra focar em salvar os que estão como prisioneiros. E o outro grupo invadindo ali pela região das casas pra poder salvar a criança. Mais informações pra vocês do episódio 22, vai anotando que logo a gente vai ter um apanhado completo. Como eu disse, tô trazendo aos poucos, mas agora vai vir bem mais. Eu tenho muitos detalhes sobre esses episódios próximos ali do final. Muita coisa que vocês vão pirar demais. Então já fica ligado aqui no canal, clica no like, se inscreve aí pra você não perder nada. E logo eu tô de volta com mais. No mais é isso aí, um abraço. Fui! 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 Obrigado.